Bom, pessoal, começando mais um vídeo aqui, quem vos fala é Doni Neves, falando aqui da cidade de Araras, né? Hoje, quinta-feira, dia 10 de setembro de 2015, e mais um vidinho pra vocês aí. Aqui, ó, cidade de Araras tá aqui, ó. Quero ver se eu consigo comprar uma dessa aí, mas não mais a 250, né? E sim, uma 300 agora. E se eu quiser, logo logo a gente vai tá com uma dessa aí. Não tem dinheiro pra comprar uma Hornet mesmo. A gente vai de 300inha, essa vida. Cara, que gelo que tá aqui. Come quieto. Olha o nome do lance do cara, come quieto. É, não tem jeito de comer falando mesmo, né? 30 km por hora, sacanagem também, não, cara? Você andar 30 por hora aqui, e aí você pega um radar, aí você tá 40, pronto, já ganhou o dia. Tomar banho com... Olha, não vou nem começar a falar de política brasileira, porque... Senão eu estrago os vídeos aqui, e vamos falar do que é bom, né? Ali é 30, aqui é 50, ali é 40. Daqui a pouco eles vão colocar uma de 10 aí, né? Aí você põe três placas de 50 por hora aqui, o limite. E aí você manda uma de 10 no meio. Aí o coitado vai lá 50 por hora, e já dança. Mas não vamos falar disso aí não, né? Vamos falar de coisa boa. Vamos lá. Estamos aqui na cidade de Araras, né? E vocês vão com a gente. Aqui tem um condomínio muito bonito aqui, ó. No alto aqui. Condomínio Samanta. Samanta 1, Samanta 2. Agora vai... Tá saindo lá o Samanta 3, né? Condomínio aí só mora gente pobre, né? Só pobrezinho. Você chega lá e dá até vergonha de entrar nas casas lá pra fazer isso. E... Só que nós trabalhamos ali também, menino. Tá pensando o quê? Trabalhamos aí pra todas as classes sociais aí, né? Pode ser pobre, pode ser rico ou milionário. A gente tem qualidade pra todo mundo aí, não é verdade? Ali, ó. Porçona. Graças a Deus. Tamo no mercado aí pra somar. Precisou de gesso aí, pessoal. Liga aí no fone 019-99375-0539. Vai falar com o Doni Neves. Olha que bagunça isso aqui, cara. O cara é legal, hein? Não buzinou porque é legal. Ou então, vai falar aí com o Doni Neves também pelo telefone 019-9889-4949 ou ainda 019-357-1580. Vai pedir o seu orçamento ali. Nós vamos lá na sua casa, lá te damos o orçamento aí, ó. Sem compromisso algum, né? E aí você pode estar analisando o nosso trabalho aí através das obras que nós temos aí em toda a região de Leme aqui, né? Hoje nós estamos em Araras aqui. Temos muitas obras feitas aqui, graças a Deus. E é assim que é, né? Então, é. Aquele negócio. Vamos embora, porque a turma não quer andar aqui, deixa eu nem andar, né? Uma 40 por hora aqui também. E aí você vai adivinhar onde está o radar móvel aqui, né? Ah, legal, hein? Tá certo, tá dando certo. Vamos que vamos aqui, sentido a Conchal. Passando aqui pela cidade de Araras. Aqui tem um condomínio legal aqui, que a gente fez muita obra aqui, ó. Olha lá. Essas casas aí, ó. Você pegar aí 70% dessas casas aí tem gesso, dois irmãos aí. Temos trabalho de qualidade, graças a Deus, né? Pessoal muito legal aí, o dono desse condomínio aí. A Fernanda, né? Fernanda, que é a filha aí do patrão aí. Pessoa, pensa numa pessoa, uma pessoa assim, educada pra falar com a gente. Ela lida com os pedreiros, parece que ela tá falando lá com o juiz, cara. Que educação. Perdão aí, pessoal. Que educação. Extremamente educada, menina. E a gente vive numa sociedade aí onde os grandes massacram os pequenos, seja de qualquer forma aí, né? Até pra falar. O interior tá falando lá, o cara não tá nem dando bola. Não dá confiança. Se acham maiores, né? Eu acho bonito isso aí, quando a pessoa tem dinheiro, que é o caso deles, e muito dinheiro, e são humildes mais do que nós. Olha que coisa ajeitada isso. Que coisa bonita. Isso eu gosto muito de ver numa pessoa. Humildade, simplicidade, independente de ter ou não ter. Isso é muito gratificante você lidar com pessoas assim. Nos ensinam muitas vezes a como lidar, né? A como tratar as pessoas. É assim, né? Geralmente as pessoas que estão num patamar acima, que têm mais, são mais estudadas, são as menos educadas. Um amigo meu, Alcides, que ele fala assim, que antigamente o povo tinha estudo, mas não tinha, ou melhor, não tinha estudo, mas tinha educação. Hoje o povo é estudado, fala até outras línguas, mas não aprenderam a ter educação. E faz o maior sentido isso aí. E quanto mais a gente tem, às vezes mais você quer se sobrepor às pessoas, você quer ser melhor, né? E enquanto nós olhamos para Deus mesmo, nós vimos que na pessoa de Cristo, ele veio ao mundo aqui, ele só serviu, foi mais simples e mais humilde que qualquer um. E nós que não somos nada, simples, mortais aí, não sabe nem se amanhã vai estar vivo e queremos ser mais que os outros, né? Então aí uma lição de vida aí. Fica aí a dica então, né? Por que não falar de Deus? Por que não falar de Cristo? No mundo que só precisa disso. Não é verdade? Mas é assim que é. Cara, eu estive vendo umas curiosidades esses dias, eu estava vendo lá o Manual do Curioso, tem umas coisas legais lá, viu? tem lá coisas que foram inventadas para ser utilizadas de uma forma e acabou virando outra, né? Tipo a Coca-Cola mesmo, que era um xarope, acabou virando um refrigerante que está devastando a saúde de todo mundo aí. O que foi criado para ser um remédio está destruindo a vida de muitas pessoas aí. Olha que irônico isso. foi criado com um propósito e descobrindo que ele poderia ser outro aí, poderia ser muito mais rentável do que simplesmente uma droga aí ou um remédio, né? Que não deixa de ser droga para curar aí uma tosse, se transformou em refrigerante. Estão vendo também na Síria. O lugar mais perigoso do planeta hoje é a Síria. E o regime também na Coreia do Norte. Meu Deus do céu. Cara, você acha que seu país está ruim? Que aqui está ruim? Cara, digita aí no seu YouTube aí, ó. Regime Militar na Coreia do Norte. Você vai ver o que é ruim. Lá é o seguinte, Coreia do Norte. Se você vier roubar alguém lá ou defamar o governo e chegar até o presidente lá, o governo, né, coreano, eles vão lá na sua casa, prende você e toda a sua família. E você vai lá para o campo de concentração, trabalho escravo e você vai ficar preso lá para a eternidade ou até quando você tiver a vida. A gente fala eternidade assim, prisão perpétua, né? E, dependendo da gravidade do assunto, se você estiver questionando o governo lá ou querendo se levantar contra o governo, é pena de morte mesmo. Eu não sei o que é pior, né? Se é a pena de morte ou a prisão perpétua num trabalho forçado durante o resto da sua vida. Daí tem um detalhe, hein? Se você for preso lá, vai toda a sua família, toda a sua família, porque eles entendem que de onde vem uma porcaria é o pensamento deles, pode vir mais. Então é assim, vai toda a sua família. E se você, bom pai, tiver uma filha, né? E a sua filha conhecer alguém lá, ela vai estar presa lá, também conhecer alguém e porventura ela vier a ter um filho, e esse filho fica preso lá também, né? Até a sua morte. E assim por três gerações. Após três gerações, então os filhos já são libertados, são criados, eles já nascem e já são livres, né? É, porém a mãe fica. Os pais ficam. Eles fazem parte daquela geração. Mas a partir da terceira geração, então é assim. O cara é preso hoje, aí ele... ele engravida uma pessoa lá, filho dele, né? É óbvio. E aí quando o filho cresce, ele também conhece alguém lá e tem uma filha, com um filho, e esse filho também vai fazer parte dos prisioneiros lá. A partir dali, então, aí eles já são livres, né? Então quando o bisneto lá, o tataraneto, não sei o que que é, também vier a ter filhos aí, aí já nascem livres, né? Então, e outra, hein? Morreu o governo lá, você tem que ir em praça pública pra chorar. E se o seu choro não for convincente, e eles entenderem que você não sentiu ou não expressou tristeza pela morte lá do seu governo, você é torneio.